Música Salve, salve rapaziada, nós somos trilheiros Sejam todos bem-vindos ao canal Loucos por Trilha 71 em mais uma aventura Mais um final de semana bem aproveitado Estamos aqui em Vesfalha, Rio Grande do Sul Décimo encontro de trilheiros, tá tudo trancado Show de bola galera, bora acelerar, se divertir Deu aquela chuva na semana, não tem poeira hoje Aquele friozinho de manhã já, show de bola largada daqui a pouco às 8 horas Vem com o Loucos por Trilha 71 em mais uma aventura Bora lá acelerar, valeu galera, show! Galera, olha aí os puxadores, e aí puxador? Tudo certo, trilha massa aí, bora! Bora acelerar, olha os unidos da trilha, e aí Gui? Quero te pegar na rampa lá E aí galera, bora acelerar, descer, descer nele! Bora rapaziada, bora, bora! Dia 4 e 5 estaremos no carado de trilha do Brasil A gente tá na moto galera Tumbo fresquinho, bora, bora acelerar E aí? Que que fala aí essa noite melhor, fala pra mim Bora acelerar galera? Bora, 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 vamos dale Tudo louco, tudo louco na roupa E aí nossos amigos de Progresso E aí bolacha? Pronto pra acelerar? Tudo bom, é noitinho, é noitinho Isso aí Tudo certo pra acelerar? Tudo certo Pego vocês na rampa lá no desafio Depois caindo Quero ver Os querem que filme agora porque depois Tu acha? E aí tudo certo pra acelerar? Bora lá Tudo certo galera? Tudo certo Olha a Sandra tirando a fotinho E aí galera? Lox Portuglia 71 Estão na área Ali Agostini Faz tempo amigo Tudo certo Parasitas Estão na área É isso aí Bora acelerar Bom dia galera Bora acelerar Bora acelerar Uhul Olha os amigos de Teutonia Cachorada Tudo bom? Bom dia Olha os amigos de Teutonia Olha a galera do Motka Tudo certo pro evento de vocês? Tudo certo Dá um recadinho aí Aqui tem mais uns amigos perdidos de Teutonia Nossa senhora Nossa senhora Que loucura Estratosberto hoje em Vesfalha Isso aí Olha ali Olha os verdes Tudo Tudo certo Beto? E o Antônio é live Olha ali Olha o Gabi Ricta Como é que é Ricta? Ricta virou lento Lento Traduz aí Waltz 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 Tudo certo galera? Quem é que são esses caras aí? Bom dia 71 Os chacais Os chacais que pularam o carnaval em Santa Clara Troca o 3 dia de carnaval por 1 trilha Isso aí Bom dia galera Ivan Tudo certo? Certo Bora, bora acelerar galera Bora, bora Cate tu moto em peso aí Bom dia Tá tudo trancado Isso aí Fazer média né Alas Alas Pega vocês na rampa lá Valeu Gatilhos também estão na área E aí Gatilhos Tudo certo? Bora acelerar? Bora Mete pressão Mete pressão Então tá Marlon Se conte Essa semana ainda limpava as trilhas Mas por obra do destino Queria subir mais alto Queria ganhar os céus Tenho certeza De que ele lá de cima Está vibrando com esse momento Marlon foi na frente Limpando o caminho para nós Hoje Estará em cada garupa de cada moto Hoje Ele estará Como de costume Lá nas suas terras Ajudando a vocês passar Estará lá abrindo as porteiras E guiando vocês E guiando vocês pelo melhor caminho Nosso amigo Maurício Que saudade Que saudade hein E muitos outros Que partiram Sem ao menos A gente dizer Obrigado amigo Vamos acelerar E comigo para acelerar galera Maurício Essa é pra você Maurício Que tapete colorido E aí E aí Olha só que maravilha! Lampos, porque a 71 está tudo tratado, sente uma boa aventura! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos acelerar. Vamos lá. Uhul. Vamos lá. Que loucura. Aí vem os pitos. Eles deram os pitos. É isso. Unidos a trilha. Vamos lá. 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 Errou. Errou. Vamos lá. Vamos lá. Agostini. Tem que dar jogo ali. Metralhas. Filha flores. Vamos lá. 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 Está aberto. O que está fazendo? Funcionando. Funcionando. É teu. Vai, vai, vai. Suque, hein? Ae, velho. O Gabi, filho do velho. Ae, metralhas. Ae, puxou. Bora, pilotos. 80 km. Fala aí, mano. Oh, Bolsonaro. Ah, esse era. Ah, gatilho. Vamos lá, vamos lá. Está devagar. Está devagar. Está devagar. Ae, Fabricio Mayer. Ae, Waltznek. Ha, horita. Beto Mayer. Ae, Fabio. Opa, agora. Ae, Mocati. Paisá. Aranho do Tigre. Vamos lá, Lucas. Para o Tulemo. Tu tá louco, de Verão de Juárez. Presente no evento décimo. Conta em Trineiros. Está tudo trancado. Vespalha do Rio Grande do Sul. É, hoje o evento, galera. Já largou. Que aventura. Lone Mayer. É, bonita. Pra lá, piloto. Errou. Que que houve, piloto? Ae, meu piloto. Vou unir nossa trilha. Olha que tem, e pula. Ae, Gure. Vitor, meu dress. Terremoto. Vou me mandar pra trilha. Ae, Gure. Vamos que vamos. Ae, Gure.